Um visual mais diferente, seu trabalho é o 2050. Tem todo um conceito por trás também? Tem, cara. 2050, na verdade, não é um projeto, é uma música nova, né? Que ela teve só um lyric até agora, um lyric de vídeo que a gente... Ah, é diferente do outro trabalho... O outro era um DVD, né? O 1937 era um DVD. Então eu costumo abraçar, assim, tipo, todas as áreas da minha vida e deixar uma influenciar a outra com determinado estilo quando é um projeto completo, assim. Aham. Quem que escolhe o tema? É você ou o produtor que fala, quer saber? 2050 vai ser legal? Ou é a parte de você que falou, eu quero fazer 2050? Não, cara. É tudo de mim, assim. Todas as ideias de visual, de conceito dos meus projetos, da minha carreira. É tudo, sou eu que invento, assim. Eu sou meio nerd, assim. Igual você, assim, cara. Eu sou meio nerd também. Eu acho que eu gosto muito de ver referência, sabe? Em filme, em jogo. Tipo, agora, o meu novo DVD, eu tô me inspirando pra caramba num jogo. Qual? Ah, eu não posso falar, pô. Ah, sem spoiler. Senão o povo vai copiar. Ah, que nóis aqui. Mas é um jogo muito massa. De videogame? De videogame. Depois você me fala que eu fiquei curioso agora, hein? Tem um visual muito legal e eu vou fazer o palco, tudo inspirado no universo do jogo. Legal. Eu me inspirei aqui num jogo também, no xadrez. Tem um cavalo ali. Por que o Diguinho tá assim, cara? Faz dia que eu tô vendo ele assim mesmo. Faz dia? Eu tô mesmo se perguntando por que ele tá assim. E aí? Diguinho não, quem é o humano brasileiro? Ele quer ser o quem humano do Brasil. Ah, ele quer ser... O novo quem humano, né? Você acha que ficou bom? Tá quase lá, cara. Tá quase lá. Principalmente o corpo, né? Ô, Diguinho. É líquido retido, 14 cirurgias. Isso aqui é um pendrive? É um cristal, cara? É uma pedra. Eu achei que era um apito. Parece, né? É uma pedra especial? Cara, minha mãe que me deu de presente. Ah, então é especial. É especial. É especial. Ela me deu... Eu gosto dessas coisas meio brutas, assim, sabe? Não gosto muito certinho, assim. Pedra. Eu tenho várias pedras que eu coloco em corrente, assim. Tem só o valor porque sua mãe que te deu ou tem um valor prático do tipo? Essa aqui é pros invejosos cair fora. Não, eu ganhei uma agora que tem. Eu ganhei uma da minha irmã agora, uma que chama... Se eu falar, eu vou estar mentindo, mas eu acho que é ametista. Desculpa se eu estiver errado, mas eu acho que ela espanta uma olhada, essas coisas. E ela é mais bruta que essa ainda. Bem legal. Eu devia ter vindo com ela pra você ver. Essa aqui dá pra fumar? Você tirar uma lasca? Rapaz, vamos tentar agora? Depois, depois. Depois, quando você me falar do jogo lá do seu projeto, a gente vai entrar nessa. Agora, você gosta dessa coisa de tempo, não? Porque o último trabalho foi em 1977. Você está agora com o single 2050. É. E está com a turnê X. X. E X no número romano é 10. É 10. É 10. Exatamente. Tem a ver ou não? Eu cumpriu 10 anos de carreira. Tem a ver, tem a ver. Eu quis passar do 1977 e pular vários anos assim, até chegar na 2050, justamente pra mostrar que... Eu acho que o verdadeiro amor, ele tem que resistir ao tempo. assim, cara. Eu acho que... Você acha que resiste ao tempo, o verdadeiro amor? Cara, eu acho que o verdadeiro amor resiste ao tempo. A 2050 é uma prova disso. Por exemplo, a 2050 é uma história real. Não sei se você já ouviu ainda, se a galera já ouviu. Mas é uma história real. É uma composição do Rafa e do Bruno. O Rafa estava indo pro apartamento do Bruno pra compor. E o Rafa mora aqui e o Bruno mora no Espírito Santo, em Vitória. E ele pegou o avião, pousou no aeroporto e chamou um táxi. Parou o taxista, ele entrou dentro do táxi. E conversa vai, conversa vem e tal. O taxista falou, daí você é daqui mesmo? Não, eu sou de São Paulo, cara. Ele respondeu. Ele falou, e o senhor? Ele falou, eu vim do Nordeste. Hã? Há 50 anos atrás eu vim do Nordeste. Era um senhor de uns 70 e poucos anos, quase 80 anos. Ele falou, há 50 anos atrás eu vim do Nordeste com a intenção de voltar, de fazer a minha vida aqui e voltar. Mas eu estava meio que sem rumo, sem emprego, fui comer num restaurante e me apaixonei pela garçonete. Ah, ia. E eu peguei e falei pra ela, você vem sempre aqui com a conversa de... Você vem sempre aqui, sim, eu sou a garçonete. Só de segunda a sexta, das oito às nove. E ela falou assim, e o senhor é daqui? Ele falou, não, eu sou do Nordeste, eu vim aqui tentar minha vida aqui e tal. Ela falou, mas você vai voltar? Ele falou, se você me der um beijo agora, eu nunca mais volto pra minha terra. Olha que chaveco bom. E aí o Rafa pegou e falou, mas e aí senhor, o que aconteceu? Ele falou, tô aqui, tenho meu táxi, minha véia tá me esperando lá em casa, tenho três filhos, tenho três filhos, todos casados. Eu torço pra que todo mundo nessa vida encontre um verdadeiro amor, porque eu só fui feliz depois que encontrei a minha véia.